Que vem aqui pra ajudar você de casa. Tem muita mulher aí que falou, meu Deus do céu, ô doutora, me ajude, meu marido ronca. Que é geralmente o homem que ronca mais, né doutora? Bom dia. Bom dia. Normalmente, numa idade mais jovem, é o homem. Mas também a mulher, ela tem esse comprometimento. É o ronco ou a apneia? Então, vamos lá. É assim, o ronco é um sinal de apneia. Então, o que nós sempre orientamos? O ronco não é normal. Além dele causar um desconforto social pro casal, principalmente, separar quarto, pelo menos separar cama. É o que acontece. Até casamento acaba, né? Eu conheci um paciente, falou que fazia um rodízio. Então, segunda e quarta e sexta, a mulher dormia. Eu acho que são os dias de jogos, o homem ficava no quarto porque tinha televisão. Assim, então assim, o que nós levamos em consideração, o ronco, ele causa prejuízo, mas não tanto quanto a apneia. Então, a apneia é o problema maior, vai trazer complicações cardíacas, então nós precisamos de investigar. Então, tá roncando a esposa ou o companheiro, de uma maneira geral, percebe que está tendo aquelas paradas respiratórias durante a noite, vamos investigar pra saber se esse paciente tem apneia ou não. O barulho, todo mundo, só pra resumir, todo mundo que tem apneia, ronca. Isso. Mas nem todo mundo que ronca vai ter apneia, né? Isso, pronto. É uma relação que dá pro ouvinte e vinte. É o caso mais grave, a apneia é o caso mais grave do ronco, né? Quando há aquela parada, a pessoa dá aquela puxada de ar e para, né? Então, aquele barulho, sabe quando ronca bem forte, aí dá aquela parada assim? Normalmente tem os engasgos. Então, o que acontece é que a pessoa volta tentando respirar. Esse é um dos sinais. Mas, em uma regrinha geral, tá roncando, tá comum, tá na maior quantidade de dias da semana, é aconselhável a procurar ajuda e fazer essa investigação. Pois é, identificado o problema, como é que busca essa ajuda, né? A senhora é uma ortodontista. É uma das áreas que ajudam no tratamento, né? Mas, em princípio, quem é que deve ser procurado pra curar uma apneia, né? Ó, a apneia, ela tem vários tratamentos. Então, o tratamento dela é direcionado com uma equipe multidisciplinar. E um dos tratamentos é o aparelho introral, um aparelho que a pessoa dorme com ele na boca, como se fosse um aparelho ortodôntico, e resolve a questão da apneia e do sono. E temos outros tratamentos. Temos as cirurgias de via aérea, quem faz são os otorrinos. Os pneumologistas ajudam, principalmente no diagnóstico. Se ele tiver um comprometimento cardiovascular, vai ser encaminhado a um cardiologista. No caso da obesidade, que nós vimos agora, o endocrinologista vai estar acompanhando esse paciente. Então, a apneia, ela é de tratamento multidisciplinar. Nossa, agora, eu perguntei no início, né? Eu até falei, como é que a gente identifica que tem a doença? Quem é casado, o marido e a esposa já podem dar essa ajuda. Mas como é que pode identificar uma doença que a gente está dormindo, né? Geralmente, as pessoas acordam com essa falta de ar. Como é que identifica a doença? Olha, quando ela é mais grave, ela vai acordar com esse engasgo e vai sentir o coração palpitando. É um dos sinais. Mas se você dorme, acorda com a sensação que não dormiu. Você sente cansada durante o sono. Pacientes são tão sintomáticos que no semáforo, quando fecha o semáforo no trânsito, ele consegue dar uma acostumadinha. Você vê todo mundo buzinando. Por causa do cansaço. Do cansaço. Então, principalmente, você consegue avaliar, eu dormi e acordei como se eu não tivesse descansado. Dor de cabeça, mau humor, tudo isso vem de uma noite mal dormida. É para investigar, né? Às vezes, mal dormida, você pode estar sonhando, vai ter problemas pessoais, acaba não conseguindo. Mas é bom também investigar, porque é uma doença que realmente pode levar a morte. Mas eu estou falando de casos mais graves, não é para criar nenhum alarmismo, não, né? Mas é bom sempre investigar. O que que acontece? O que que acontece? É na garganta, onde o ar não passa direito, que provoca esse ronco? E como é que o ronco pode passar a pineia? Duas perguntinhas. Só ressaltando o quadro anterior. É o seguinte, todos esses sinais, se eles tornarem-se comuns, mais prevalência. Estou acordando quase todos os dias me sentindo mal, então eu preciso procurar um médico. Porque um dia ou outro é normal, você está mais ansiosa, está mais cansado. Mas quando isso se repete... Então, começa a se repetir mais dias da semana do que não, então você precisa procurar e ter mais atenção. Então, o problema acontece nas vias aéreas. Então, o que que nós temos? Uma obstrução e essa respiração, ela fica comprometida. Então, a pineia é a falta da respiração, uma parada respiratória que o indivíduo tem durante a noite. Como ele está dormindo, ele não tem uma reação por completo, como agora que nós estamos aqui conversando. Então, se você precisar de respirar, você tem um ímpeto. Durante a noite, isso não acontece. Então, normalmente é o que? A língua, ela relaxa uma musculatura muito pesada, ela obstrui a parte da via aérea e também a obstrução nasal. Então, tudo isso precisa investigar. No caso da obesidade, quando ele ganha o peso, ele ganha também peso no perímetro... E engorda aqui, né? Isso, aquela que a gente chama de papadinha, né? Então, uma das... até de identificação é você medir, porque a gente tem uma circunferência mínima aceitável. Então, isso também é uma das causas. O formato do rosto do paciente, são os pacientes que a gente classifica como microgrinatas, pacientes com a mandíbula curta, eles também, por causa do espaço para a língua. Doutora, muito obrigada. O assunto merece, assim, a gente ficar mais tempo, que eu não tenho hoje, infelizmente. Eu agradeço muito, mas é muito bom falar de um assunto que afeta muitas pessoas, né? A senhora falou que na fase adulta, inclusive... As crianças são comprometidas também, adolescentes e adultos. Então, por isso, é preciso essa atenção, os pais com as crianças e os adultos também. É para viver melhor, né? Já pensou se acordar cansado todos os dias? Merece atenção. Obrigada, doutora Kenia. Bom dia para a senhora. Obrigada aí pelas informações, tá bom? Obrigada. 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 Obrigado.